Eu gostaria de homenagear um grande amigo nosso, que se foi recentemente, Elvis e Lela. Grande música. Super amigo, super solidário. Essa aqui é pra eles. Eu e o Elvis tocando no conjunto do Céreo Malone, a experiência, há 40 anos atrás. Céreo Malone. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto